de estarmos mais perto, normalmente tudo se envolve mais em Lisboa do que no Porto e portanto tomei a iniciativa de fazer a primeira ação no Porto e esta segunda agora aqui em Lisboa, que é portanto assistida presencialmente ou de modo online e para obviar, vou falar em coisas que já falei no Porto, vou repetir-me, mas acho que é importante a gente falar principalmente sobre o ponto de vista da estrutura do organigrama do citado e portanto apresentava aqui o organigrama como vocês sabem todos, é constituído de quatro grupos de investigação, que são realmente arquitetura e urbanismo, tecnologias de arquitetura, teoria e história e pensamento internacional contemporâneo e a inovação de design e cultura e material, quatro grupos de investigação com temáticas diferentes, não é? E cada grupo de investigação tem linhas de investigação eu estou a apresentar isto de geral, depois tenho aqui isto dividido para se ver melhor portanto cada grupo de investigação tem as suas linhas de investigação e cada linha de investigação tem os seis projetos. Portanto, o que indica este organigrama é a estrutura no fundo do citado e realmente a temática de cada grupo de investigação. Esta aqui fala portanto nos grupos, nos quatro grupos de investigação e depois nas linhas de investigação, portanto há duas linhas de investigação, há duas não, há aqui uma coisa que falta, que é a linha de investigação da arquitetura e urbanismo. E portanto há mais uma linha de investigação que é a arquitetura e urbanismo, não é? No grupo de investigação da arquitetura e urbanismo que é a arquitetura e urbanismo. Depois nas tecnologias há quatro grupos de investigação, na história há dois grupos de investigação e no design há dois grupos de investigação. Isto não é estático, não quer dizer que haja um bom motivo para a gente poder aumentar até o organigrama se houver mais linhas de investigação. E cada linha de investigação, portanto, segundo a temática do grupo de investigação, tem os seus projetos de investigação. Esta linha de investigação tem estes projetos, esta tem estes, e sinceramente aqui as linhas de investigação, das tecnologias de arquitetura também, e há uma aqui que está suspensa que é a da arquitetura e da luz. Há da cor e há da luz porque não temos ainda um esforçador responsável. Depois aqui as mesmas duas linhas de investigação com os respectivos projetos e a mesma coisa para o grupo de investigação e para as linhas de investigação na temática do design e cultura e material. Inovação, design e cultura e material. Depois temos os projetos em cada linha de investigação. Tínhamos visto duas linhas de investigação na arquitetura e urbanismo com os projetos efetivos e nas tecnologias de arquitetura e da mesma coisa, na história e no desenho. Portanto, é uma estrutura com quatro grupos de investigação, cada um com as suas temáticas, temáticas abrangentes e que têm depois uma linha de investigação segundo a mesma temática, tem linhas de investigação segundo a mesma temática que contêm, portanto, os vários projetos de investigação segundo sempre a mesma temática que é da linha do grupo de investigação. Eu não vou falar muito como falei no Porto porque, para passar logo as intergações, estão a seguir. este quadro é um quadro que dá o número de investigadores, só para lembrar aqui uma coisa, há uma série de investigadores, tem que ser feita uma análise destes investigadores, principalmente dos colaboradores, porque há uma certa inatividade ou pouca produção em certos investigadores que a gente tem que depurar, quer dizer, reduzir até certo ponto colaboradores que não estejam realmente a produzir, e os investigadores integrados ter cuidado porque realmente o número de investigadores integrados também está relacionado com a verba atribuída. Portanto, nós temos aqui na Arquitetura e Urbanismo, eu estou a ver isto mal, estou aqui desguei, estou a ver mal e não posso torcer muito, senão eu não seria. Mas lê-se bem, não lê-se bem. Lê-se bem? É, não preciso. Daqui a cada vez, para todos se veem bem. Veem bem, pois é que mesmo. Portanto, o número de investigações de investigadores no grupo de investigação, Arquitetura e Urbanismo, são 50, 50. Em 2018, tanto o início da candidatura, em 2021, 54. Depois, das Tecnologias de Arquitetura, tem 50, agora tem 49. E da História, com 18, 21. E o de Design, com 27, 24. Portanto, no fundo, tínhamos 145 investigadores no início da candidatura e agora temos 148. Portanto, isto tem que ser, não é definitivo de maneira nenhuma, porque, claramente, há aqui investigadores que, por várias razões justificáveis que não produzem, e, portanto, que também não interessam ao CITAT. Realmente, nós temos que fazer, temos que ter cuidado com o nosso rácio, porque nós temos um número de investigadores e que há um desequilíbrio, uma decalagem entre o número de investigadores e os resultados e a produção. E, portanto, o que nós estamos a fazer é tentar a maior participação, que já está a acontecer, a maior participação dos investigadores de Lisboa e do Norte, no sentido de termos um rácio mais equilibrado, do que eu penso que agora começamos a ter, a aproximar-nos. Depois, do ponto de vista dos projetos de investigação, em cada grupo de investigação, nós temos, em 2018, tínhamos 5. Na arquitetura e no urbanismo, têm 10, projetos novos têm mais 5. Em 21, têm 10 e o saldo é mais 5 projetos novos. Depois já vamos falar nesta coluna. Depois temos nos outros, na tecnologia de arquitetura, 9 para 18, mais 9. Depois temos na história, 3 para 4, mais 1. E depois temos no design, mais 4. Ou seja, nós temos 19 projetos novos. Sob o ponto de vista da internacionalização, que é outra coisa que nos interessa muito, realmente nós temos que aumentar a internacionalização. E a internacionalização, como sabem, faz-se fundamentalmente, schematicamente, de duas maneiras. Uma é realmente a nossa atividade científica no exterior, através de publicações, de comunicações, etc. A outra é fazermos um esforço para termos maior internacionalização, no sentido de termos mais investigadores estrangeiros nos nossos projetos. Portanto, e muitas vezes resulta até das publicações, das comunicações no exterior, etc. Do contacto até entre investigadores nacionais e estrangeiros. E, portanto, nós temos que fazer o esforço para que em cada projeto ter, o ideal seria um, pelo menos, um investigador estrangeiro. E outra coisa que nos interessa, portanto, são as parcerias, não só a nível nacional, como a nível exterior. Quanto a internacionalização, nós temos na arquitetura e urbanismo 5, no Tecnologias 4, na História 0, no Design 1, portanto, temos 9. Portanto, como vêem, a introdução fica muito aquém dos projetos novos. E só para dizer que, exatamente, no Porto, destes 9 projetos, 5 são do Porto. Quer dizer que o Porto tem aumentado a sua participação. Por isso, a sugestão do professor Palma Almado no Design, pela professora Benedita Camacho, e, portanto, tem vindo a acontecer realmente a maior participação dos membros, investigadores do CITAD no Porto. No Norte, portanto, também a Vila Norte do Amaricão. Os objetivos do CITAD, também já sabem, é, portanto, a investigação nas áreas fundamentais do território, da arquitetura e do design, trabalhando com investigadores nacionais e estrangeiros, e com empresas nacionais, e se possível também estrangeiras, com as câmaras, temos alguns projetos em parceria com câmaras a nível nacional, com indústrias, com empresas, e o que nos interessa, portanto, é, o que nós pretendemos, é que os resultados que obtemos possam ser, portanto, de interesse e disseminados pela comunidade científica, mas também que aquilo que nós produzimos possa ser útil à sociedade. Isto é importante, também falei isto no Porto, porque, muitas vezes, as temáticas, as temáticas, numa investigação fundamental, portanto, pode ser mais teórica, mais prática, mas o que conta a mim deve ser é uma temática com conteúdo, portanto, acente, mesmo que seja numa especulação científica, não há prática sem teoria, mas, portanto, teórica como prática, os temas sejam feitos com critério, isto é, temas ligados à sociedade, e até em benefício da sociedade, tendo presente também a comunidade científica, enfim. Depois temos, está a palavra aqui nos objetivos da instigação, já vimos também, e temos uma estratégia, que já tínhamos até na última candidatura, que é a arquitetura, para o desenvolvimento, mas está mais completa agora, porque é a arquitetura e é o desenho para o desenvolvimento. Há uma contribuição muito grande, como sabem, que a arquitetura e o desenho podem dar, sei lá, no desenvolvimento das cidades, no património, na criatividade, relativamente aos edifícios novos, etc., etc., na eficiência energética, na construção sustentável, etc., etc., etc. E nós escolhemos, dentro de nesta estratégia, escolhemos quatro temas abrangentes, que são, elegemos quatro temas, que são a regeneração urbana, a construção sustentável e a eficiência energética, do património e a habitação e o património e o desenho. Dito isto, não sei se há mais alguma coisa para dizer. Há para dizer isto, que é importante, e que eu não disse no Porto, já não me lembro, falhámos os objetivos específicos, que são muito importantes, se não estão aqui, podem ler. O fundo da internacionalização, o apoio à iniciativa dos nossos estudantes, dos mestrados, dos doutoramentos, etc., o antecipar, muitas vezes, a investigação às necessidades da própria sociedade, quer dizer, a investigação promove, e acho que é uma pretende muito positiva, que é promover, investigar, no sentido das necessidades, com um certo avanço, que as populações poderão vir a sentir. Outra coisa também é o financiamento externo, além do financiamento da FCT, encontrar, fazendo parcerias com empresas, com indústrias, com a comunidade, com autarquias, etc., conseguir financiamentos sem ser diretamente pela FCT. Já está, portanto, também acho, este já falámos, está a ter sentido no sentido dos resultados de experiência da sociedade. Portanto, pronto, estes são os objetivos que nós elencámos também na última candidatura. E agora, não dá mais. Não há mais nada, Rita. Então, acabamos. Pronto. Então, agora vamos passar à apresentação de cada representante dos grupos de investigação, como veem, vão ser temáticas muito diferentes nos projetos de investigação e atividades científicas muito diferentes nos quadros grupos de investigação. E acentuava aqui outra coisa que me parece que é importante, que é cada investigador investigar os seus temas dentro da temática, investigar os seus projetos, elencar os seus projetos e desenvolvê-los nas temáticas do grupo de investigação e das linhas de investigação. E não estar, muitas vezes, a saltar para outros grupos de investigação e linhas de investigação, pretendendo também ser o responsável nesse grupo de investigação que não é o seu. O que não quer dizer que não haja, e é desejável, projetos comuns, participações entre grupos de investigação e linhas de investigação até, mas já percebi que em relação às avaliações, pelo menos a uma avaliação anterior, eles acham que é descoordenação quando as pessoas começam a saltar, são investigadores em história e querem ser investigadores em tecnologias ou arquitetura urbanística ou design. Portanto, sempre possível estar no âmbito da sua, da temática dos grupos e das linhas de investigação e o que não quer dizer, portanto, como estava a dizer, que não haja um entrosamento, não haja projetos que possam ter a participação de dois grupos ou três diferentes, como pode acontecer também a participação em centros diferentes, etc, etc. Portanto, acho que fundamentalmente está não vale a pena dizer mais nada, a não ser voltar a dizer que a internalização é fundamental, que este fechamento que nós tivemos aqui por causa do maldito vírus curia-nos de ter os encontros no exterior e embora realmente o trabalho online possa estabelecer estes contactos não é a mesma coisa quanto a mim com uma relação direta e que leva, que pode levar, portanto, à participação de investigadores estrangeiros de outras universidades estrangeiras nos nossos projetos de investigação. Portanto, a internação é importantíssima e é uma vertente que as avaliações contam também positivamente. Depois é a maior intervenção porque a maior intervenção dos... Há muitos colegas nossos que têm várias razões, têm poucas horas e, portanto, têm que ir buscar outros meios de subsistência, os seus ateliês, profissionais, etc, etc, no meio geral, portanto, têm dificuldades. Mas, em vez de criarem projetos novos, podem participar em atividades científicas determinados grupos de investigação e linhas de investigação. E isto faz aumentar a participação também. Não é preciso tratar a criar projetos novos, quer dizer, um investigador como um professor investigador com menos tempo, com menos possibilidades, com razões que os assistem, com certeza, mas em vez de estar a criar projetos novos e fazer uma... participar em projetos existentes ou outros que se cria, mas, enfim, com uma participação menos robusta. Portanto, agora passava... Nós temos, portanto, quatro intervenções aqui. Tínhamos previsto começar primeiro pela professora Marisa Soares, mas o professor Horácio muito bem fácil. Portanto, fez uma proposta de começar mais cedo por razões também que lhes assistem e a nós tanto nos faz começar por um lado como por outro. Portanto, passava aqui a palavra para o professor Horácio. Muito obrigado, professor. Bom, eu queria muito... rapidamente explicar um pouco o que é que se passa com este grupo de investigação da teoria e da história. Que... eu dirijo há vários... desde que o centro começou, embora não fosse talvez na altura a pessoa mais indicada para o fazer, visto que tinha atividade de gestão como toda a gente sabe, não é? Há muitos anos que me tem ocupado o tempo, infelizmente não estou arrependido e obviamente, mas uma das coisas que eu gostava de fazer que era escrever e investigar deixei de poder fazer, embora apesar de tudo lá fosse fazendo uma coisa ou outra de vez em quando. O que quer dizer que neste momento eu estou mais livre e estou a pensar reestruturar completamente este grupo, até porque ele sofreu várias transformações e neste momento há apenas dois projetos que estão a funcionar. Um que é meu, que se chama Observatório do Património, Observatório e Estudo, e um outro que é do professor David Malheiro, Miguel Malheiro, não sei muito bem, toda a gente me chama Miguel, eu me chamo David, do Porto, que se integra dentro deste projeto do, esta linha, digamos assim, do Observatório do Património que é o Estudo Românico do Norte, enfim, que tem feito um trabalho muito interessante. Depois há uma segunda linha que está parada neste momento, está inoperante, que era bem interessante e que tinha muito a ver até com a arquitetura mais contemporânea, que é a arquitetura filantrópica, que fez ainda inicialmente alguma coisa, mas, enfim, por razões que não interessa agora aqui referir, a sua responsável está fora de Lisboa neste momento e por isso o projeto está suspenso, portanto eu nem sequer o aprovei. E portanto, ficamos com estes dois e como o professor Malheiro falou do projeto do Românico no Porto, enfim, vou falar aqui muito rapidamente do Observatório do Património. O que é que se pretende com este, o que eu pretendo com este projeto e as pessoas que estão associadas que também depois teve sucessivas alterações, havia pessoas que estavam inscritas neste grupo mas que depois começaram a fazer outro tipo de projetos e que neste momento eu julgo que passaram para o grupo da professora Maria João pelo menos diz que passaram é uma coisa que nós na direção também temos ainda que considerar mas saíram saíram daqui um grupo de gente que era toda do Porto para esse e que vai integrar os projetos deles parece-nos que tem mais a ver com a arquitetura com o grupo da arquitetura e urbanismo do que propriamente com o grupo da história este projeto enfim ele está explicado mas usando termos muito simples mais simples digamos o que pretende no fundo é um estudo sistemático do património português da arquitetura portuguesa erudita naturalmente e abrangendo evidentemente um período que vai desde a nacionalidade até ao século XX essa é a ideia básica no fundo é tentar encontrar uma identidade a identidade da arquitetura portuguesa tendo como partida duas questões fundamentais que eu tenho enfim trabalhado essas questões ao longo de toda a minha vida académica e como investigador que é duas que são que são as seguintes por um lado o objeto o objeto produzido e por outro lado aqueles que produzem o objeto portanto os arquitetos e tudo aquilo que os envolve o que é que eles são como é que se forma e tenho trabalhado sempre muito nessa direção e neste projeto aquilo que se fez foi um esforço nesse sentido mas a ideia não é apenas produzir textos sobre edifícios ou sobre arquitetos enfim há uma lógica uma metodologia que parte do princípio de que o estudo dos arquitetos passam por várias coisas desde logo as obras que eles fazem mas também aquilo que eles aprendem a forma como eles se formam portanto aquilo que os formou e no caso da arquitetura passam por o conhecimento daquilo que eu chamo a história total ou a história moderna se quiserem ou a história individual que são as leituras monográficas em que um edifício tem que ser entendido como o encomendador os artigos não, desde logo o sítio onde ele se insere o que lá existia antes o encomendador o artista ou os artistas as obras que o edifício a evolução que o edifício teve ao longo do tempo portanto tudo isso e finalmente a própria análise arquitetónica do edifício e da sua importância integrando no panorama da cultura arquitetónica do tempo pronto e é nesse sentido que eu tenho feito e algumas pessoas que neste momento estão um pouco paradas um deles o João Cravo que trabalhava neste grupo e que fez alguns artigos até sobre a graça etc mas que neste momento está a fazer o doutoramento e por isso está parado enfim está a fazer o seu doutoramento a minha ideia é no fundo o que eu pretendia que é uma ideia evidentemente um bocadinho ousada eu próprio já não terei tempo físico para o fazer mas o que eu o que eu queria fazer e isso era enfim era uma coisa que nunca se fez que é fazer uma enfim eu vou-lhe chamar assim não era bem claro que nunca lhe chamaria assim mas uma espécie de história de arquitetura portuguesa que é uma coisa que não há não há histórias de arte enfim para isso vou precisar de pessoas que me ajudem naturalmente e estou neste momento como estou mais livre a pesquisar no sentido de ver quem é que inclusivamente pessoas de fora da universidade naturalmente porque um trabalho deste tipo exige pessoas de variadas de variadas enfim isto é eu tenho uma especialidade não é a minha área é o século XVII e XVIII é aquilo que sou sobre o que consigo escrever alguma coisa há pessoas que têm de outras épocas século XIX e XX e por isso eu vou tentar coaptar essas pessoas para este grupo embora evidentemente a maior parte delas já estejam em um monte de projetos de investigação mas enfim tem que se arranjar um processo qualquer de e sei também que há aqui pessoas na universidade que poderão eventualmente colaborar neste neste projeto também isso é uma coisa que depois teremos que ver portanto o grupo de história teria que estar neste momento nesta enfim está um bocadinho no impasse e eu agora queria ver se o se o se o se o funcionar de outra maneira porque até aqui efetivamente eu não tenho não tive tempo enfim tive tempo para escrever uma coisa ou outra mas para dinamizar o grupo o grupo tive muita dificuldade bom aquilo que eu fiz nos últimos tempos fundamentalmente foi um texto que não está aqui naturalmente mas que está publicado portanto e que vem dentro exatamente da linha daquilo portanto eu só vou apresentar aquilo que eu fiz porque não não foi não tive hipótese de 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 pôr o João Cravo por exemplo a trabalhar sobre isto a fazer aqui uma apresentação eu fiz um texto de investigação pura de fontes sobre um arquiteto do século XVIII que é muito desconhecido que é o Elias Sebastião Pop Elias Sebastião Pop que é um dos arquitetos da baixa mas que é sempre deixado para segundo plano e que tem uma obra eu descobri consegui enfim é uma investigação de fontes lá está a pura encontrei toda a obra que ele fez que ele realizou enquanto foi arquiteto e engenheiro ele era assim um treinamento como é costume engenheiro militar e arquiteto e por isso consegue-se por aí caracterizar um pouco quem era este homem a obra que ele produziu não completei porque não fui capaz não foi possível mas lá chegarei espero a sua formação portanto falta-me isso tenho a obra produzida mas não tenho a formação mas pronto esse já está é um trabalho que está feito depois vou mostrar muito rapidamente só para não estar a falar a seco umas imagens de dois trabalhos um que já está publicado sobre o jardim do passo episcopal de Castelo Branco que é uma obra também pouco conhecida mas que é uma importância muito grande para o barroco português e uma outra que vai ser publicada em livro sobre a qual eu não vou falar muito mais porque ela ainda não está publicada mas que está a sair está tudo pronto é uma questão de um mês ou dois que tem a ver com o estudo do palácio da casa nobre Lázaro Leitão Aranha que suponho que sabem que é o nosso palácio e que é uma obra importantíssima porque importantíssima enfim porque é a primeira obra que o Carlos Mardel faz em Portugal porque teve uma intervenção do século XX muitíssimo interessante e esse estudo está feito e está feito exatamente esse sim eu diria completo até porque dá lugar a um livro portanto não é apenas um artigo porque está feito exatamente como eu julgo que se deve fazer isto é o estudo do lugar o estudo do encomendador o estudo dos artistas o estudo das obras o estudo das intervenções até chegarmos portanto ao edifício e hoje integrando no panorama da arquitetura portuguesa neste caso do barroco portanto eu vou muito rapidamente isto anda como aqui aqui assim aqui muito bem portanto este jardim conhecerão eventualmente fica em Castelo Branco foi feito no século XVIII e é um jardim de aparato típico do barroco que além de ter um desenho geométrico bastante isto é a entrada do jardim e depois ele desenvolve-se portanto com uma não só a vegetação etopiária muito bem tratada e com uma série de desenhos regulares que têm a ver exatamente com a forma como o barroco trata este tipo de espaços exteriores isto que estão a ver aqui ao centro é o eixo principal do jardim que depois dá origem a todos os outros eixos do jardim como o barroco fazia muito bem há um eixo que marca de facto essa situação e depois o mais interessante evidentemente é que o jardim está cheio depois de referências típicas da época que vão desde as referências à religião à política ao poder mas também a tudo aquilo que são os conhecimentos sobre a natureza sobre o mundo sobre a astrologia sobre os continentes sobre enfim a ciência e tudo aquilo que o barroco desenvolve isto é um aspecto geral do jardim não é muito fácil ter uma imagem melhor porque só com drones não tem nenhum mas enfim mas penso que dá uma ideia da forma como que depois cada zona tem a sua temática própria vou passando desde logo a temática religiosa uma das escadarias que estamos aqui a ver tem os apóstolos portanto isto tem um significado evidentemente ideológico típico do barroco a escultura é o que é há coisas melhores há coisas piores isto não vale tanto pelos objetos isolados mas vale pelo conjunto naturalmente cá está em grande plano o São Lucas designadamente depois temos o doutor da igreja portanto tenta-se tocar em tudo o que é verdadeiramente importante neste caso estamos a ver uma imagem do Santo Acostinho com os seus elementos representativos depois depois símbolos que estão relacionados com a religião também evidentemente neste caso a morte enfim eu escolhi aquelas que me pareceram as imagens mais interessantes e mais bem desenhadas não há claro como é costume essa é a questão que aqui é impossível de referir não há autores portanto não há qualquer mas isso é o costume quem estuda a criatura portuguesa sabe bem que encontrar as autorias até ao século XIX é praticamente impossível os signos portanto um aspecto que tem a ver com a astrologia e que na altura chamava-se assim e que tinha também aqui um papel importante em todos os signos e todos os significados do barroco neste caso enfim perdoem-me o meu signo portanto achei que já agora eu devia mostrar depois as virtudes portanto isto veio deviam ter vindo antes a caridade as virtudes teologais estão aqui todas também representadas este é um exemplo da caridade as estações do ano portanto enfim isto é um mostruário bastante interessante todo aquilo que são os grandes princípios ideológicos do barroco mas organizados de uma forma muito interessante do ponto de vista da geometria digamos que é o mais interessante deste edifício os elementos tem o fogo tem o ar tem a água tem como é evidente os continentes portanto também há aqui um sentido geográfico do conhecimento que tinha sido muito importante desde o século XVI e que foi evoluindo atualmente até aqui ao século XVIII refira-se que o passo ficava ali onde estão aqueles edifícios desapareceu portanto o passo já não o passo dos bispos não existe mas existe o jardim e finalmente os reis de Portugal todos até ao século XVIII o último que está aqui é o Dom João V inclui todos inclusivamente os Felipes que é muito engraçado eu por acaso podia ter posto isso e não pus eles são todos mais ou menos na mesma posição do mesmo tamanho os Felipes são representados com metade da altura destes o que não deixa de ter alguma graça e que é uma postura clara depois a água que é evidentemente um fator absolutamente determinante para o Barroco e que aparece neste jardim em várias situações na parte superior este grande tanque com uma escadaria enfim que faz parte das preocupações do Barroco mais outro elemento este com um desenho muito tipicamente Barroco com aqueles elementos todos comprecidos e em curva etc e pronto em relação à Casa Lázaro eleitor suponho que todos conhecem mas já agora enfim este foi o último estudo que eu fiz está pronto a sair e vai sair se Deus quiser o citado colabora e a própria Universidade de Administração deu o seu contributo como é estas coisas ficam sempre caras que é um edifício muito interessante porque é a tal primeira obra do Carlos Mardel que é um arquiteto do centro da Europa veio para Portugal e foi utilizado pelo Marquês de Pombal e depois nas obras da Baixa mas a primeira obra que ele faz é para este indivíduo aqui na Junqueira era uma casa de férias e é muito engraçado porque este Lázaro Leitão Aranha era um homem que oriundo de uma família pobre mas que teve um papel importantíssimo foi cónego não é verdade da Sé e por razões difíceis de entender mas porque tinha boas relações provavelmente com o poder de um João Quinto deu-lhe uma tarefa importantíssima que foi acompanhar há uma embaixada no princípio do século XVIII que o Dom João Quinto manda a Itália à Roma liderada pelo Marquês de Fontes para negociar a questão do patriarca com o Papa que era uma questão que estava muito enfim muito complicada e o Lázaro Leitão Aranha foi como uma espécie de espia o rei não tinha muita confiança no Marquês de Fontes achava que ele era um aldrabão e portanto pôs o Lázaro Leitão Aranha a vigial para ver se ele se portava bem o Lázaro Leitão Aranha o Marquês de facto não fez grande coisa fez muita coisa importantíssima comprou livros gravuras objetos trouxe para Portugal enfim peças extraordinárias que acabaram porque teve uma importância enorme no desenvolvimento do barroco italiano em Portugal quem resolveu o problema com o Papa foi o Lázaro Leitão Aranha e nesse sentido ele foi foi agraciado quando chegou e tal e então ele vivia em Lisboa mas como era hábito para um certo tipo de nobreza e de pessoas importantes dentro da política lisboeta houve desde o século 17 especialmente no século 18 uma tendência para fazer neste sítio na Junqueira palácios de veraneio de fim de semana ou até mesmo de fim de dia porque o Lázaro Leitão Aranha dizia que todos os dias vinha dormir à sua casa da Junqueira portanto este barroco é muito interessante porque é um barroco muito soft muito sólido muito clássico muito alemão enfim aliás o mar dela era alemão por isso o edifício sofreu várias obras obras ao longo do tempo que são coisas que naturalmente têm que ser estudadas só para terem uma ideia a entrada do edifício original era ali ali isto foi alterado no século no século 20 aqui é a entrada para a capela portanto e esta entrada foi feita posteriormente já no século 20 também portanto houve aqui uma sucessão de alterações isto é a parte que dá para os jardins os jardins eram de facto hoje estão um bocadinho alterados mas eram de facto uma das peças fundamentais deste edifício a capela é outra das obras interessantes embora o mais interessante da capela sejam de facto os azulejos tem um convertimento de azulejo espetacular do século XVIII do melhor que há em Lisboa devo dizer embora mais uma vez infelizmente aqui não se conhecem os artistas e e depois todo o edifício todas as dependências do edifício estão cheias de azulejos de variedíssimo tipo normalmente azulejos aquilo a que chamaríamos as galantes portanto com acontecimentos ligados à atividade várias atividades neste caso aqui é uma sessão em que se está a servir o chá portanto situações em que as bebidas a água ou o vinho aparecem também como com uma grande importância ou a dança a música portanto tudo aquilo que são as atividades de corte típicas do do século XVIII depois no princípio do século XX o palácio foi comprado por um grande enfim um homem rico da cidade de Lisboa que fez obras onde trabalharam artistas ou arquitetos importantes como é o caso desta escadaria que é chamada escadaria 9 está hoje na porta na entrada nova do edifício é feita por um arquiteto do princípio do século XX chamado Valentim Correia que é um homem conhecido e que fez isto é muito engraçado porque isto é uma pessoa eclética fez uma escada barroca portanto porque o edifício de facto era barroco e ele fez uma escada uma escada barroca depois a grande obra dessa altura que é a biblioteca que onde trabalharam pessoas extremamente o Binaglia trabalhou aqui foi aliás provavelmente o autor principal desta biblioteca e estava atribuída ao 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 Raulino mas é mentira o Raulino este edifício tinha uma publicação feita no século XX pelo Arturo Lamas que é importantíssima porque é ele que descobre o documento que prova que o edifício foi projetado pelo Carlos Mardel e tem também os documentos de todos os outros intervenientes aqui e de facto aquilo que acontece é que ele diz que o Raulino também aqui teve intervenção mas não explica qual exatamente mas depois vinha encontrar a documentação o Raulino terá feito eventualmente ele era muito jovem nessa altura desenhos para as fechaduras das portas portanto e não não mais do que isso mas há um mito se pegar em qualquer texto que se refira a este edifício há um mito sobre essa matéria pronto era isto muito obrigado pela vossa atenção e pronto e já se alguém estiver interessado vou fazer aqui um bocadinho de publicidade interessado em colaborar com este projeto do Observatório do Património que naturalmente estarei à vossa disposição muito obrigado eu tenho que sair se alguém tiver alguma questão que quer colocar ou alguma dúvida peço desculpa eu não perguntei logo na altura estou à vossa disposição o âmbito do projeto dia desde a nacionalidade até ao século XX mas isso significa que qualquer coisa que esteja já no século XX à partida está excluída não, não, não está no século XX inclusiva inclusive aliás há uma outra investigadora que é a Madalena 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 Folgado Madalena Folgado que começou exatamente e fez alguns artigos precisamente sobre coisas do século XX é a vocação dela não é e eu queria eu não faço não é essa a minha vocação acho muito engraçado o século XX mas deixo para quem gosta eu prefiro outros e por isso a ideia é chegar até o século XX porque senão também não se não nos fica coxo e portanto está aberto toda essa e se eventualmente um dia isto der a origem a uma história da arquitetura portuguesa a história da arquitetura portuguesa começa na Idade Média ou seja da minha perspectiva começa quando a nacionalidade começa porque o que está para trás é outra coisa e vem até vem até ontem portanto está aberta toda essa possibilidade é que falou na questão de ser arquitetura erudita não é tanta pergunta é também arquiteturas que não sejam eruditas estão a partir da excluída ou deve estabelecer uma relação com a arquitetura erudita não erudita estamos a falar de quê pois é que é difícil às vezes porque a arquitetura popular está excluída isso não é a minha intenção não a arquitetura não erudita é outra coisa porque às vezes a arquitetura não erudita é que tem e que tem importância e que tem interesse mas eu para já para já a ideia era arquitetura erudita para já porque o que não quer dizer que mesmo a habitação a habitação normal digamos assim poderá perfeitamente ser incluída isso dependerá de alguém interessado em estudar essa área eu não estou interessado nem sei eu gosto de estudar aquilo que sei aquilo que não sei deixo para quem se alguém estiver interessado eu perfeitamente eu enfim dei algum peço desculpa estar a dizer isto mas isto é dei algum considero que dei algum contributo para a arquitetura quando publicámos aquele vocabulário técnico e crítico de arquitetura que é um texto que eu não me envergonha nada de o ter feito e acho que devia até ser teve três edições ou quatro acho que eu devia ter a quinta mas neste momento é complicado infelizmente dos três autores o único vivo sou eu e é difícil o editor vender o editor aquilo é muito complicado mas é uma pena se eu pudesse ficar ligado a uma história da arquitetura portuguesa isso era podia morrer à vontade não é? Muito obrigado pronto então este este projeto é um projeto relativamente recente no CITAD é um projeto tem como nome completo um guiamento de inter-relações em arquitetura entre Portugal e Japão num contexto internacional depois tem o seu título em inglês é um é um projeto que nasceu portanto tem aqui um breve um breve resumo portanto é um projeto que pretende investigar a amplitude e a configuração das inter-relações entre Portugal e o Japão no âmbito da arquitetura dentro de um contexto portanto há uma especificidade na relação entre Portugal e o Japão mas depois há também dentro de um contexto internacional que neste caso aqui por questões de tamanho do projeto focamos na Europa e nos Estados Unidos a ideia desse mapeamento e já vamos aqui depois referir a origem deste do projeto como estava a dizer o projeto o projeto iniciou-se não no citado mas através da arquitetura FCT em abril de 2020 no citado está basicamente desde o início de 2021 portanto é a partir daí que ele será iniciado concretamente Embora só acrescentar uma coisa já no fundo já houve algumas ao nível de participações em congresso e publicações já houve algumas questões que estão relacionadas hoje com o projeto embora na altura o projeto não estivesse ainda formulado portanto a origem mais longínqua tem a ver com algumas dessas explicações que já foram feitas e publicadas depois isso deixaremos também referi-las mas então a ideia deste mapeamento forma-se entre uma a ideia mesmo concretizar um mapa esse mapa pretende-se que exista na web seja virtual que seja interativo que o possamos movimentar e mexer e estabelecer e carregarmos em diversos pontos para obtermos de informação que vai sendo através dessas inter-relações nós falamos entre que são as ligações e os nós os nós são figuras podem ser figuras podem ser obras portanto são aquilo que no fundo acabam por afirmar ou fixar questões concretas e depois as ligações é aquilo que estabelece relações ou inter-relações entre esses nós e o modo como todo esse sistema se vai desenvolvendo como eu estou a dizer a ideia é realmente formularmos ou desenvolvermos um mapa interativo haverá essa versão online e depois haverá também uma versão que no final do projeto pretende-se que se que haja uma edição em livro e às vezes também uma versão bidimensional e a ideia do mapa no fundo também sobretudo não tanto do mapa em papel uma vez que sendo publicado está publicado portanto reflete aquilo que é o estado de avanço do projeto na altura em que foi publicado mas sobretudo no mapa interativo a nossa ideia é que ele possa ser um permanente work in progress isto é exatamente estar na web estar alojado na web permite que nós possamos infinitamente por assim dizer continuar a acrescentar mais nós isto é convocar mais personalidades e ou obras e quando nós estamos a falar em obras são desde logo obras de arquitetura mas também pode ser literatura ou obras no sentido de lado e portanto a partir daí desses nós estabelecer novas inter-relações e sempre numa perspectiva de atualização aliás a ideia é mesmo haver uma espécie não será bem não é bem um call for qualquer coisa mas a ideia é que quem quiser possa interagir connosco e propor uma inserção dentro do mapa e dizer tenho conhecimento deste facto estão interessados e nós possamos acrescentar e portanto a ideia é que apesar do projeto ter um fim para já passar aqui um breve calendário esse site estará sempre a acumular informação e poderá estar sempre essa rede poderá estar sempre em evolução esta origem do projeto passa e o interesse do projeto que penso que aqui assim é fundamental também pensarmos qual é que é o interesse em termos gerais passa exatamente por uma relação estreita entre Portugal e Japão no século 16 portanto fomos os primeiros ocidentais a entrar naquele país um pouco por acaso é verdade mas a verdade é que lá fomos lá estivemos e também fomos o país através do qual pessoas de origem japonesa entraram pela primeira vez no ocidente portanto foi através de Portugal essa porta que abriu a caminho para por exemplo o primeiro que há conhecimento a primeira o primeiro pessoas japonesas de origem japonesa que terá estado na Europa ou no ocidente terá sido uma pessoa chamada Bernardo o japonês e Bernardo de Kagoshima e que terá vindo nos nossos barcos e terá entrado no país ainda bastante cedo no século 16 depois há um facto curioso um pouco mais tarde cerca de 20 anos mais tarde há uma delegação chamada delegação de Tanshu que vem para que faz parte de uma de uma tentativa de de promoção da nossa da religião cristã no país e que traz um quatro jovens de 14 anos à Europa para conhecer o Papa e a entrada desses quatro jovens é para Portugal e já agora só para porque já é uma história um bocadinho mais longa mas só para dizer que esta esta delegação está há uma há um uma representação ao Teatro Olímpico do Paládio acerca desta mesma representação de Tanshu que estiveram a Lisboa a Évora evidentemente e depois se iram para Espanha e depois estiveram em vários sítios em Itália e já agora também a primeira mulher que terá entrado no Ocidente também foi por Portugal não se calhar da maneira mais feliz e conseguiríamos hoje evidentemente porque era escrava e também há curiosamente já um pouco depois registros de casamentos entre japoneses em Lisboa estamos a falar no século XVI aliás essa escrava casou-se casou-se já agora também o Bernardo Caguachim agora nós não podemos estar a dizer muita coisa porque senão não temos tempo mas Bernardo Caguachim esteve a estudar em Coimbra portanto acho que o Bernardo japonês estudou em Coimbra aqui a questão é depois há aqui uma região do mapa que se centra no século XVI é claro que tem havido muitos estudos acerca deste período nas relações entre Portugal e o Japão onde há menos estudos é realmente é já no século XIX e depois mais ainda no século XVI portanto aí a nossa atenção vai estar mais centrada mas de qualquer maneira parece-nos importante que mencionar e manter esta mancha ainda no século XVI e depois haverá um hiato de 200 anos que foi quando o país teve fechado o Japão teve fechado basicamente a todo o mundo e retomados então depois no século XIX de qualquer maneira há aqui assim esta esta imagem deste vieixo que aqui está é um bocadinho esta é uma espécie de eixo de simetria há um arquiteto japonês radicado em Portugal chamado Renito que tem um ateliê no Porto e que diz que a relação entre Portugal e Japão passa muito pelo facto do Japão ser externo à placa da Euroásia e Portugal estar no limite da placa basicamente quase exterior a essa mesma placa então ele também refere um bocadinho a esta ideia de eixo entre um país e o outro que nos parece em tudo interessante e já que também agora para mencionar a questão do interesse da arquitetura de um país e o interesse de uma arquitetura do outro porque são ambos os países com uma arquitetura com uma identidade bastante forte o Japão é um país é o país que tem mais príticas de todo o mundo portanto neste momento são sete príticas e Portugal tem dois apesar do tamanho que temos da população que temos o Japão tem mais dez vezes a nossa população mas de qualquer forma nós temos dois príticas então há aqui uma questão de entender também duas culturas que formam uma arquitetura muito particular e como é que essas relações na contemporaneidade foram estabelecidas ao longo do tempo e como é que também elas são depois devolvidas para o resto do mundo portanto no nosso projeto no entanto como eu disse há pouco vamos nos centrar na Europa porque se fôssemos para a China e para a Índia ou mesmo para a Ásia ou em Marroça isto eram histórias eram outros projetos e os Estados Unidos porque também tem que assim um papel engraçado já agora para afirmar acerca da eixo de simetria o antropólogo Claude Lévi-Strauss dizia que havia um eixo de simetria do Japão com todo o resto do mundo já que o Japão é um país muito particular e muito peculiar nas suas questões muito específicas e já agora também para dizer para sublinhar esta questão temos um texto do nosso padre jesuíta Luís Frois um texto obviamente do século XVI em que exatamente faz essa relação entre as diferenças que existem entre o Japão e por exemplo Portugal como é que as coisas eram feitas como é que era se entramos subimos por um cavalo para um lado ou por o outro enfim é um texto muito curioso e que o Claude Lévi-Strauss faz essa analogia ou essa essa questão firme essa questão de o eixo de cintura esta questão da relocalização da geografia deste mapa do século XVI para ligados ao século XIX até à contemporaneidade tem a ver também com o modo como o Japão foi redescoberto pelo Ocidente na sequência desse período de 200 anos fechado portanto saberão que o Japão foi forçado a reabrir-se ao Ocidente em 1854 sensibilmente foi forçado exatamente pelos norte-americanos porque os norte-americanos precisavam de uma espécie de entreposto sobretudo entre a costa oeste Califórnia etc e a China e portanto o Japão era mais ou menos uma zona conveniente para fazer assim portanto os Estados Unidos esforçam a abertura do Japão o Japão é forçado a abrir-se e portanto de alguma forma o mundo ocidental redescobre um país sobre o qual ao longo de 200 anos apenas tinha ouvido falar e teria conhecimento através de alguns objetos e portanto é uma espécie de caixa de Pandora que se abre é uma espécie de possibilidade de olhar para uma cultura com uma identidade muito própria muito vincada de alguma forma que dá uma forma também mitificada exatamente pelo facto de não houver um contato direto e é encontrado no seu estado mais puro muito tocado pelo ocidente para se dizer e portanto se por um lado a Europa redescobre o Japão naquilo que nós hoje chamamos o japonismo muito em termos de influências se calhar de artes decorativas pintura gravura também por via da literatura teatro etc os Estados Unidos e muito em particular a costa oeste Califórnia aproximam-se do Japão de uma forma que tem uma consequência muito vincada na arquitetura e é também uma razão histórica que tem a ver com o facto dos Estados Unidos terem forçado essa abertura e por outro também uma questão de proximidade geográfica porque evidentemente a costa oeste é próxima mais francamente mais próxima do Japão do que é fazer um circuito ao contrário através da Europa e portanto o Japão é descoberto em duas dimensões distintas que não são opostas com certeza que há muita margem de sobreposição mas calhar encontramos nos Estados Unidos foi uma coisa que nós foi uma descoberta nós não temos provavelmente essa ideia que temos vindo a consolidar que muito essa relação da arquitetura no início é feita via Estados Unidos e se calhar chegando depois à Europa mas de fato os Estados Unidos tem esse papel muito forte em termos do restrucimento dessas internações no campo da arquitetura entre o Japão e o Ocidente isso não deve ser o facto durante os 200 anos nós já referimos o país ter fechado portanto o país ensinismado mesmo ali assim fechado sobre si próprio e quando são obrigados a abrir as suas fronteiras há uma crise de identidade enorme no país e essa crise de identidade vai fazer bascular bastante a cultura vai pôr em causa a própria o sentido do que é ser japonês isso abre caminho por exemplo para o imperialismo e depois para o desastre que foi esse na Guerra Mundial e isso tudo vai fazer com que durante o século XIX e o princípio do século XX haja muita imigração do Japão para a costa a costa oeste do continente americano portanto tanto Norte da América como também do Sul da América portanto essas pessoas que chegavam aos Estados Unidos por exemplo pela costa oeste vão-se fixar na Califórnia então é aí que vai aparecer essa inter-relação entre culturas vai-se estabelecer muito mais na costa oeste do que na costa do que na costa este a outra questão que nos faz portanto isto era uma questão de pertinência do projeto questões que tenham a ver com o início porque é que o projeto iniciou-se aqui assim ali Ana Rita que está ali ao fundo faz parte da nossa equipa é uma investigadora júnior portanto aluna aqui da universidade e que durante a dissertação de mestrado porque no fundo as questões associadas ao Japão e à cultura japonesa no meu caso já vem bastante de trás mesmo na minha tese de atoramento são questões que eu estudei nessa altura e portanto tenho orientado vários trabalhos de mestrado associado ao Japão e a Rita foi um destes últimos um destes últimos trabalhos durante o desenvolvimento do trabalho da Rita ela foi estabelecendo uma rede de contactos e de inter-relações muito centrada mais na relação do ocidente para o Japão mas de qualquer maneira há todo este malha que ela foi desenvolvendo ao longo da dissertação dela e culminou neste mapa que fazia parte dessa mesma dissertação a Rita definiu a dissertação em 2019 portanto mediante este mapa desenvolvido pela Ana Rita ficou um bocadinho esta ideia de que podia aliás da própria Rita que está ali e que não vai deixar mentir que é um desejo de continuar este estudo um bocadinho também voltando ao contrário agora da relação do Japão com o Ocidente então acabamos por começar a juntar estas fluides coincidências para o facto também do João por outras investigações que nada têm a ver com isto e também curiosamente em 2019 ao folhar uma série de revistas da arquitetura portuguesa portanto dos anos 50 deparam-me com uma coisa que nunca imaginei que é a recepção de revistas de arquitetura japonesa dos anos 50 em Portugal e portanto anunciava-se na revista de arquitetura foi recebido um número não sei quem desta revista não vou agora pronunciar o nome para não estar a dizer a ideia nenhuma e não apenas uma mas mais do que uma revista e portanto chegava-nos cá nós não tínhamos consciência disso e quando eu digo cá já conseguimos confirmar que era a Lisboa e também o Porto por exemplo o arquiteto de Távora tinha já confirmamos isso o arquiteto de Távora de revistas de origem japonês cá por exemplo o António Paula também tinha exemplar desta revista e portanto algo que não estávamos à espera que era uma possibilidade de conhecimento o que é que se faz com o desconhecimento é uma outra coisa nós obviamente iremos também averiguar um projeto mas havia circulava cá informação sobre arquitetura japonesa contemporânea contemporânea evidentemente no princípio da segunda metade do século XI portanto este completo acaso foi um completo acaso com algo muito direcionado que foi o trabalho da Ana Rita portanto isto no final do século XIX quer dizer nós rapidamente chegamos à conclusão que esta questão das relações ou das melhor ditas inter-relações entre o Japão e Portugal dentro de uma perspectiva mais lata que é o Ocidente de facto são um campo de estudo que por um lado tem sentido em si próprio e por outro requer um aprofundamento requer uma investigação porque no fundo o que nós aqui detectamos e temos que ainda consolidar há toda uma série de indícios que apontam para a existência dessas inter-relações mas inter-relações essas que não estão ainda cabalmente estudadas ou seja no fundo aquilo que nós verificamos é que elas não têm sido propriamente são um não assunto por assim dizer e como são um não assunto elas não aparecem não são filtradas pela investigação a vários níveis que é feito nessas mesmas inter-relações A equipa entretanto fomos formando a equipa a equipa tem um portanto somos nós os dois que somos que somos investidores responsáveis tem um um grupo aqui assim hoje presente connosco está a investigadora Clara Germana Gonçalves está também o o investidor Rui Alves e está Ana Rita claro e que temos aqui várias situações no caso da Filipa ela está a fazer uma tese de doutoramento que tem a ver com o assunto a Rafaela Madaluno teve um percurso no qual passou por um na Itália passou por um ateliê de uma arquiteta japonesa chamada Junco agora não me lembro do apelido mas não interessa essa arquiteta trabalhou com o caso do ICA Gimar e a Rafaela veio para Portugal ela é da origem italiana veio para Portugal para 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 fazer uma entrevista para estudar o diário de Fernanda Tava ela entrevistou o Fernanda Tava no início do século XXI e ficou cá e ficou por cá portanto é uma pessoa que esteve próxima do Fernanda Tava para não dizer importante e há por exemplo o caso do Rui Loureiro que é um distribuidor especialista nas coleções do século sobre Portugal e Japão no século XVI temos um investigador japonês que também faz parte da equipa para termos o outro lado portanto para passar do outro lado do mundo e temos então os consultores Bebeu Amaro que é de origem portuguesa mas que fez um doutoramento no Estados Unidos no Japão e que leciona numa universidade na China embora ele viva entre o Japão e a China e temos ainda um outro consultor também japonês da mesma universidade com o Gakuin como tal como o Rico Nishimori a Clara Germana Gonçalves há aqui assim uma como o João estava a dizer há aqui os nós não são só arquitetura portanto não são só arquitetos pode haver aqui porque nós abrimos o leque a relações que possam ser estabelecidas entre outras áreas e que são fundamentais por exemplo no caso português talvez a área onde se mais estuda essa relação no século XX seja a literatura portanto não podemos fechar essas portas portanto há aqui assim uma componente de inter e transicionalidade no fundo também advém de dois outros projetos um deles coordenado pela pela Clara Germana Gonçalves e outro por mim portanto que falam exatamente ou tem a ver exatamente com a questão da inter e transicionalidade então há aqui assim toda esta rede que se fixa e que se estabelece deste modo isto agora são questões de organização de tempo e que temos avaliação final do projeto esperamos que se faça em 2024 e portanto estamos ainda muito nestas ainda no estabelecimento do modelo informático de suporte do mapa portanto e todas as investigações que têm de estar associadas para depois podermos alimentar esse mesmo mapa do modo mais correto possível obviamente a questão da pandemia veio pôr aqui alguns eslabancos neste faseamento mas que nós esperamos conseguir recuperar aqui assim quando fizemos a candidatura a FCT porque este projeto teve uma questão candidatura a FCT como eu já tinha referido que não foi financiada e portanto passou a ser também financiada pelo citado porque colocámos no citado esta há aqui assim uma espécie de genealogia de mapas de síntese do panorama arquitectónico no século no final do século XIX para o século XX entre um deles temos aqui este mapa 2000 de Charles Jenks que nós usámos também no projeto para no fundo para oferecermos uma espécie de referência e de suporte científico suporte científico portanto estes mapas têm vindo a ser importantes para conseguimos organizar este aqui por exemplo é um mapa que já compreende parte do século XXI e por exemplo este outro é um mapa que está focado essencialmente nos arquitetos japoneses e uma espécie de genealogia feita através das escolas onde eles estudaram e naqueles que no fundo vão também eles próprios fazendo escola portanto temos que ter um mapa de 2017 de Oliver Maison esta ideia do mapa para nós portanto o mapa a maior parte de nós arquitetos conseguem facilmente perceber o que é que a ideia de um mapa comporta mais ainda de um mapa que de alguma forma se aproxima de um mapa tridimensional interativo e que de alguma forma já estava latente também no trabalho da Ana Rita para nós era uma questão fundamental na medida em que permite uma aproximação a todo este nível de informação a toda esta espessura científica de uma forma distinta do que é por exemplo a narrativa por via da história nós estamos obviamente a dizer que há um que é melhor do que o outro não tem nada a ver com isso mas são aproximações diferentes na medida em que a história sobretudo privilegia até pela própria natureza da escrita uma dimensão sequencial uma dimensão narrativa um mapa propõe-nos sobre propõe-nos a possibilidade de uma coexistência para lá daquilo que é um encadeamento normal narrativo e portanto a ideia de um mapa é algo que desde o princípio esteve presente neste projeto ou dito de outra forma este projeto é assim porque tem um mapa e não apenas porque faz uma narrativa ou um relato ou uma crítica de todas essas inter-relações que nós possamos descobrir o mapa aqui não é um acréscimo ao projeto eu diria que é uma das dimensões que verdadeiramente identifica e distingue este projeto de outras investigações que possam ser feitas sobre o tema e obviamente às quais nós também iremos recorrer Já agora também um bocadinho aqui voltando aqui a este mapa do Olivier Meister é para dizer que este mapa esta publicação de 2017 é uma publicação que vai no contexto de uma de uma ação francesa chamada japonismo neste caso 2018 em que durante 2017 e 2018 houve uma série de livros que foram editados na altura nas relações entre o Japão e o Ocidente ou sobre o Japão e porque houve um trecho houve uma série de exposições por exemplo Ana Rita as visitou eu também visitei algumas delas uma série de exposições sobre o tema e havia uma série de ações que iam desde da culinária ao teatro ao teatro à música que andavam à volta da arquitetura e hoje vimos culminadas numa série de obras novas de arquitetos japoneses que estão que estão a surgir e que têm vindo a ser concretizadas em França sim concretizadas e até mesmo já não veio para a obra mas pronto já estão abertas pronto ao público já vem 2020 e e portanto existe aqui assim um interesse enorme nestas arquiteturas e na arquitetura japonesa por exemplo no caso francês depois aqui assim muito rapidamente vou passar para algumas isto são alguns de uns slides de apresentações que foram feitas no âmbito já do projeto embora esta série de 2019 no fundo já vinha um bocadinho a remover estes assuntos aqui sim por exemplo deste slide temos aqui algumas figuras japonesas que tiveram que trabalharam no ocidente esta apresentação tinha a ver com um grupo de boémios tem a ver com um grupo de boémios radicado na Califórnia e que usavam muito a casa do Schindler como ponto onde havia festa e até por aí fora e que alguns destes arquitetos japoneses participaram nesses eventos e depois também do outro lado os arquitetos muitos destes arquitetos que são arquitetos ou americanos ou europeus que foram para o Japão que estiveram influenciados pela cultura japonesa e pela cultura japonesa esta outra apresentação que assina na conferência da matemática que está aqui a minha colega Fátima Silva que foi aqui apresentada aqui assim neste caso porque também a questão do projeto é abrirmos a questões a conceitos porque é difícil porque tudo é diferente não é? ou seja nós somos europeus há uma civilização japonesa que que se forma de um modo em termos de organização de um pensamento muito diferente de nós e depois há toda uma Europa os Estados Unidos há aqui sempre coisas que são semelhantes mas muitas coisas que são diferentes e nós interessamos exatamente esta diferença e percebemos como é que as coisas funcionam então esta esta comunicação por exemplo tinha a ver com conselhos neste caso aqui temos aqui assim a palavra má em japonês e é usado o sinhasta o azul para se falar acerca de questões do espaço e do tempo e no modo como se também em termos da organização do espaço se faz e associado a questões da geometria aqui assim outro slide dessa mesma comunicação depois entramos aqui assim numa outra comunicação já deste ano em que há aqui assim duas figuras claro que sabemos que o Alvarado terá tido alguma influência pelo todo o Japão até bastante e depois também do Fernando Tavra que tem sido uma figura importante para nós naquilo que temos aprendido acerca desta relação entre o Portugal e o Japão este slide mostra aqui assim dois livros que ambos os arquitetos tinham em sua posse e que foram muito importantes para eles e que estes dois livros no fundo acabam por demarcar aqui uma questão que é a presença dos Estados Unidos e a presença do vernacular como algo importante para estas duas figuras da arquitetura Álvaro Alto e Fernando Tavra aqui depois temos como referência não é? por exemplo aqui sim em Vila Maireia lá no Alto na Vila Maireia que é um projeto claramente influenciado pelo Japão embora o Álvaro Alto nunca tenha estado no Japão é um dos arquitetos que mais conseguiu assimilar questões não de natureza formal e depois temos aqui assim uma obra do Fernando Tavra em que da Conceção que a obra terá sido o projeto terá sido feito antes de ele ir ao Japão mas que se vê que há aqui assim algumas questões já patentes de algumas possíveis contaminações vindas ou diretamente do Japão porque ele tinha livros sobre a arquitetura japonesa mesmo antes de ir ao país mas também da arquitetura americana que tinha uma visão muito particular da arquitetura japonesa e isto foi uma coisa que a senhora está disponível em relação a que a Tavra é que a sua relação com o Japão embora sobretudo se foque naturalmente a viagem que foi feito ao Japão em 1960 aquilo que nós já verificámos por via dos livros é que a relação com o Japão começa quando ainda era estudante em 1945 e muito por via dos Estados Unidos o que mais uma vez reforça a importância que os Estados Unidos têm para a compreensão da relação da arquitetura japonesa com a arquitetura do Ocidente e vice-versa isso já foi algo que nós manifestamente descobrimos que é essa paixão se é que posso dizer assim do Fernando dada pelo Japão é algo muito anteriores que tem um momento sucral na viagem dele lá e que se prolonga mais de duas décadas depois da própria estada dele lá no Japão e é muito isso é que é o interessante é muito uma relação que é mantida por via dos livros aqui assim outra comunicação que foi feita também já este ano que tem a ver com questões novamente de relação do tempo e do espaço através deste caso utilizando o teatro como referência e depois uma espécie de revisão e neste caso utilizando o arquiteto Kengkuma o arquiteto japonês Kengkuma numa espécie de como é que a arquitetura japonesa no fundo utiliza questões que têm a ver com o tempo e com o espaço não só na arquitetura em si mas também no modo como ela assimila a arquitetura vinda por exemplo do ocidente através do tempo e do espaço portanto e aqui sim temos uma imagem de um de um ator mesmo este outro comunicação foi também já uma comunicação deste ano portanto obviamente evidentemente nós deve haver aqui uma constelação de interesses que nós estamos a procurar compreender não nos esquecemos que o cerne deste projeto tem a ver com as inter-relações entre o Portugal e o Japão e portanto temos manifestamente de identificar o que é que são o que é que são essas relações desde o momento em que não tanto no período do século XVI que elas mais ou menos são já francamente estudadas e estabilizadas mas a partir da reabertura do Japão ao Ocidente portanto a partir de de 1854 e aquilo que nós viemos a descobrir e que também não tínhamos propriamente noção a partir de quando nós começámos isto era um bocadinho era como se nós quisessemos fazer um projeto sobre uma coisa como existe e portanto nada havia para estudar e aquilo que nós verificámos é que rapidamente quando eu digo rapidamente estamos a falar em cerca de 20 25 anos a seguir a essa reabertura do Japão o Japão a arquitetura japonesa começa a entrar nas publicações periódicas ligadas com a arquitetura um dos primeiros exemplos é este texto do Visconde São Januário que era o embaixador de Portugal no Japão embora não presidente mas foi lá esteve lá no Japão é um texto que ele fala sobre a arquitetura japonesa a arquitetura tradicional bem entendido no Boletim da Real Associação dos Arquitetos Civis e Arquitetos Portugueses em que dá uma perspectiva muito interessante era a perspectiva de um não arquiteto por um lado e ao mesmo tempo a perspectiva de um dos primeiros ocidentais que conseguia ter um acesso claro ao Japão e aquilo que ele faz por um lado é reconhecer a estranheza da arquitetura japonesa obviamente para dos padrões ocidentais às vezes quase a bizarria coisas que não eram compreendidas mas ao mesmo tempo transparece nestes textos também é sempre um profundo apelo que a arquitetura tradicional japonesa exerce sobre quem vê e portanto estes textos oscilam muito essa reação mais estranha e ao mesmo tempo muito fundo apreço uma outra coisa que nós também não tínhamos noção é que por exemplo logo em 1906 aqui no anuário da Associação dos Arquitetos Portugueses aparece um correspondente japonês este que é o Chihichiro Shuzo que foi alguém que se formou em Oxford para se a memória não falha teve um papel relevante na arquitetura japonesa sobretudo em Itália ele teve uma firma com bastante trabalho na altura foi também importante enquanto tradutor de obras ocidentais para o Japão nomeadamente com a introdução de conceitos como Cidade Jardim obviamente conceitos formulados no Ocidente que ele quis transportar para o Japão ele conheceu chega aqui provavelmente porque contactou com o Miguel Ventura Terra num Congresso de Arquitetos que houve em Londres em 1905 e embora não gostemos aqui há depois uma outra fase que é na a construção moderna como de pronto é conhecimento foi fundamental para o pensamento da arquitetura no início do século XX em que aí sim aparecem artigos sobre arquitetura japonesa sobretudo tradicional mas também alguma contemporânea e isso sim tem relevância porque tem artigos sobre os caminhos de ferro a extração mineira a evolução da economia e aquilo que se presente é isto o Japão que era um país que tinha sido trazido de repente de uma de uma de uma era feudal ou seja para o século XX e como é que num lapso de tempo tão curto tinha atingido níveis de evolução que Portugal não tinha conseguido atingir dava-se por exemplo o exemplo dos caminhos de ferro em que o caminho de ferro português era bastante anterior ao japonês mas que nesta altura o japonês era incomensuravelmente mais desenvolvido que era o português há depois aqui uma outra questão que essa sim é importante para o nosso projeto é perceber como é que a arquitetura japonesa era compreendida e aquilo que se dizia era que de alguma forma a arquitetura japonesa conseguia ser um garanto de uma identidade do Japão apesar de toda esta evolução e isso servia para Portugal pensar o que é que ia ser a sua própria arquitetura não fazer que a arquitetura japonesa nada tinha a ver com isso mas perceber que a procura de uma identidade de identidade da arquitetura portuguesa era algo pertinente isto numa altura em que se discutia por exemplo o que era a casa portuguesa e todas essas questões que hoje nos parecem já muito distantes mas que na altura tinham toda a presença estamos quase no final estamos quase estamos quase a finalizar já agora há bocadinho quando eu entretei a equipa não fiz especial referência ao arquiteto Rui Alves está ali assim o investigador Rui Alves professor mas porque aqui assim há um interesse que vem muito por via do arquiteto Steven Hall que foi fonte de interesse e de investigação na dissertação da tese de doutoramento do Rui e portanto e há aqui assim uma relação muito particular com o arquiteto Shinohara o caso Shinohara e que por exemplo nesta outra já nesta também uma comunicação deste ano que também já aborda esse assunto e que esperamos que se venha também a desenvolver porque também porque o arquiteto Shinohara tem sido uma figura que tem sido um bocadinho repescada nos dias de hoje um bocadinho da história da arquitetura e estamos a perceber que há aqui uma genealogia muito interessante entre Shinohara e Toyohito o caso o Sejima e por aí fora portanto há aqui assim e o que o Sivanol não é alheio não é portanto e portanto era aí que eu tinha também ainda deixado de parte só porque era depois que temos falado aqui um bocadinho acerca do Rui acerca desta apresentação para finalizar só que assim a imagem este conjunto de apresentações há aqui esta também da Rafael Amadauno não pode cá estar hoje presente porque está em aulas e que foi também uma comunicação também deste ano acerca do Fernando Tavra e da relação dele e daí dele à conferência da Oodeco em 1960 portanto em Tóquio portanto e aqui por exemplo temos algumas imagens da sala da conferência e depois há alguns elementos retirados do espólio do Fernando Tavra de pertences em que ele teria de imagens que ele foi tirando por exemplo da arquitetura contemporânea japonesa embora ele não fosse grande fã da contemporânea mas sim da tradicional e aqui voltamos à questão que o João estava a referir e portanto há aqui assim esta comunicação da Rafael centrava-se sobre essa temática portanto da participação de Fernando Tavra na conferência da Oodeco aqui temos um breve resumo de publicações algumas delas que já estão publicadas portanto até aqui assim todas estas todas estes papers já estão publicados este são um conjunto de papers que estão agora ou para serem submetidos ou para serem terminados e portanto isto faz o conjunto dos trabalhos que temos vindo a desenvolver dentro do contexto do Japão pronto muito obrigada e peço desculpa muito boa tarde a todos eu sou Luís Moreira Pinto venho da Universidade da Vera Interior e estou aqui também como membro do CITAD e dentro do CITAD tenho num conjunto de investigações e de trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos dentro do grupo de investigação ultimamente tenho estado a desenvolver ou digamos a investigar sobre questões relacionadas com a perceção que aliás desde sempre a perceção tem sido um assunto que me tem interessado a perceção em todos os níveis desde o nível de perceção do espaço urbano como a perceção da cor da forma da comunicação etc porque no fundo da perceção nós entendemos a comunicação e da comunicação nós também conseguimos interpretá-la através da nossa perceção e da nossa própria cultura nos últimos anos eu não me vou alongar a fazer digamos aqui uma retrospectiva do que se passou para trás mas posso dizer que nos últimos anos têm sido publicados vários trabalhos vários artigos deste tipo de situação e têm sido desenvolvidos workshops e inquéritos sobre precisamente o significado das cores e das formas o Kandinsky também fez o mesmo não é nada de nenhuma novidade no fundo o que eu quis fazer até aqui foi comparar se aquilo que tinha sido feito até agora e que a psicologia das cores e das formas dizem e falam sobre a comunicação e o modo como nós vemos e sentimos estas formas e estas cores se se mantêm iguais porque nós hoje em dia vamos a qualquer revista ou a qualquer digamos website relacionado com design e estão lá quer dizer há lá muitas informações toda a gente deu na cabeça que se eu falar que é amarelo amarelo é alegre porque nos ensinaram quando éramos novos está aqui um lápis pinto ao sol de amarelo porque o amarelo é uma cor alegre mas então se é alegre porque é que nós não usamos mais o amarelo porque se calhar é irritante e portanto começámos a pensar neste tipo de questões e resolvemos replicar um ingérito que se tornou global aproveitei conferências que estão me fui falando fiz protocolos com certas digamos escolas primárias porque as crianças não mentem e é mais fácil perguntar-lhes a elas pinta-me aqui esta casa de uma cor alegre e umas pintam de cor negra outras pintam de cor vermelha outras de cor amarela portanto porque são mais poeris no seu modo de ação mas em paralelo quando fazemos as mesmas questões aos adultos e aos alunos das várias universidades que tenho passado as respostas são um pouco diferentes e necessitaram de alguma explicação para que as pessoas tentassem de algum modo sentir as cores precisamente através da digamos da daquilo que vem de dentro e não daquilo que foi posto cá dentro ora portanto quando estamos a falar do Lightplace o Lightplace é uma aplicação para telemóvel que estamos a tentar desenvolver neste momento e esta aplicação o que é que ela quer fazer ela quer através dos estímulos que nós recolhemos destes inquéritos e que continuamos a recolher porque até aqui fizemos apenas inquéritos sobre as cores primárias e sobre as formas primárias vamos passar para o nível secundário das cores secundárias e das formas abstratas e então o que é que nós pretendemos é construir um algoritmo que se está em construção neste momento e através desse algoritmo e com a utilização do telemóvel nós tiramos uma imagem de um determinado edifício de uma rua do interior de um espaço por exemplo comercial e essa e essa aplicação vai nos dar digamos uma informação sobre o conjunto das cores e das formas em percentagem que existe naquele espaço e vai fazer uma ligação em percentagem digamos do good mood da boa atmosfera arquitetónica que aquele espaço pode induzir à maioria das pessoas porque como é óbvio quando falamos de questões relacionadas com a estética e com a percepção a nossa percepção depende muito da nossa cultura como é óbvio mas há na generalidade um conjunto de percentagem de pessoas que são digamos que respondem do mesmo modo e portanto esta aplicação irá no fundo dar a conhecer essa relação digamos do mundo das formas e das cores existentes nas ruas e dentro do ambiente arquitetónico foram realizados inquéritos como veem com crianças com mais velhos nas escolas e até com adultos nas ruas foram feitos online e foram feitos presenciais foram organizados workshops onde as pessoas tinham que rapidamente com os pedaços de cartolina criarem formas que considerassem que eram alegres tinham que explicar porque eram alegres outros tinham que pintar os edifícios das crianças no caso com cores que considerassem alegres etc portanto foi feito um estudo nesse sentido e esse estudo continua portanto demorámos cerca de 3 anos até aqui e perdemos pelo menos mais 3 anos para chegar a um digamos a um final feliz e portanto nós sabemos que realmente as cores têm qualquer coisa que nos fazem sonhar que nos fazem imaginar porque nós muitas vezes passamos nas ruas andamos pelos espaços e o que é que acontece sentimos bem ou podemos sentir pior e às vezes nem percebemos muito bem que foi o ambiente a atmosfera daquele espaço que nos induziu a determinado tipo de sensações porque é que nós quando estamos mais tristes ou mais melancólicos se calhar procuramos determinados locais porque esses locais efetivamente essa atmosfera provoca-nos sensações podem ser aquelas que nós estamos à procura é aquele conforto que procuramos e portanto nós percebemos perfeitamente dizer que com as esposas expressamos ideias e sentimentos e contamos histórias é óbvio isto é óbvio só que nós queremos que a aplicação da telemóvel ao tirar a fotografia sobre o espaço que nos diga qual é essa porcentagem esta aplicação vai funcionar quase como se fosse um jogo porque ela vai tirar a fotografia e ao mesmo tempo numa plataforma tipo Google Maps vai colocar hotspots de felicidade o que é que isto pode provocar? vai provocar de algum modo uma digamos uma interação entre as pessoas neste caso do mundo que quer utilizar a aplicação mas vai ao mesmo tempo poder por exemplo dinamizar uma rua vai poder servir de polo de atração do ponto de vista turístico eu quando vou visitar uma cidade posso ir como vou atualmente e quase todos nós vamos que sítios é que eu vou visitar existem plataformas que normalmente são até organizadas pelas câmaras municipais por entidades locais que explicam a história da rua o local o edifício etc mas nem sempre são essas as ruas que os turistas procuram às vezes até gostam mais de uma rua ao lado que é bem mais sei lá é um movimento diferente quer dizer vão à procura de outro tipo de estímulo e portanto nós nessa dita plataforma vamos conseguir ver os tais hotspots de felicidade e a tendência é que as pessoas vão até lá as pessoas ao irem até lá vamos dinamizar provavelmente o comércio local e vamos conseguir criar hotspots tal como as fazem como estava no slide anterior nós falamos por exemplo da Pink Street Pink Street não é mais do que uma rua em que resolve amplitar o chão de cordosa só que tornou-se um hotspot da cidade todas as pessoas vão lá tiram selfies e fotografias naquele sítio põem nas redes sociais e ao pôrem nas redes sociais o que é que acontece estamos a dar a conhecer aquela rua estamos a dinamizar aquela zona e cada vez vão mais pessoas àquele espaço uns gostam outros não gostam outros criticam outros não mas o que é certo é que todos sabem onde é que é e todos sabem o que é e outros até copiam eu ia ver aqui este é um dos nossos colaboradores da Universidade de Lodes na Rudes em Polaco vamos ver se isto funciona hello good morning my name is Emilian Gwieździński I'm an assistant marketing department at faculty of management at University of Lodes my research area focuses on research methods in marketing especially in the areas of digital marketing maybe this is the reason why I'm here in this project in the project I'm responsible for the area of user-friendly interface of our application we would like to have the most of course if it will be possible user-friendly interface for our customers our target audience our group of consumers but it is really quite a difficult task due to the rather specific target audience because we need to check we need to make and research what will be the best the best solution the best results of course in case of making a graphics design for our target audience we try to focus on the most intuitive design of the interface in order to eliminate wasting time finding given options or areas of choice we try to select the best shape of screens the best shape of buttons the best shape of text boxes and the other the rest graphics graphical things if of course it will be possible we will plan the using process between 3 and 5 steps from open application to have the results of checking our indicators and measurement connected with our purposes our aims of our project como eu estava a dizer entretanto dentro desta equipa nós temos alguns colegas de outras universidades mas de áreas que não são da arquitetura e porquê porque precisávamos precisamente desses inputs fora da arquitetura para nos poderem ajudar a construir aquilo que nós queremos e que vamos chamar de like place like place como o nome o nome ainda está em estudo atenção isto é apenas um nome de trabalho mas é o estar do lugar like place com as letras todas juntas ele é ele é professor na Universidade de Lodges e é digamos especialista na área do do desenho das aplicações para os telemóveis não é ele quem constrói a aplicação mas é especialista no sentido de desenhar a aplicação eu pedi para ele algum podiatar presencial acabou por fazer aqui um minifilme desculpem lá mas basicamente ele é professor é jovem é um professor está a terminar o doutoramento neste preciso momento e por isso mesmo faz parte desta equipa em paralelo temos também um elemento da Universidade de Esparta na Turquia que faz parte do grupo de robótica e também temos mais alguém do grupo de inteligência artificial da Universidade de Lodges também na Polónia e que são digamos os três elementos extra que temos dentro deste projeto que no fundo nos dão assessoria para aqueles elementos que saem para além do âmbito da arquitetura portanto nós dentro do âmbito da arquitetura o que temos estado a tentar desenvolver é realmente fazer uma síntese das emoções que as cores e as formas têm e quando estão interligadas entre elas por exemplo se for um triângulo quando pensamos do triângulo que cor é que ele tem então se o triângulo for amarelo o que é que quer dizer e se o triângulo for azul e se for vermelho quais são as sensações que passam e portanto estamos muito neste capítulo destas emoções e vamos passar para a parte depois das formas abstratas que é o que nós vamos começar a desenvolver daqui para a frente mas neste ponto para trás desenvolvemos a parte apenas das formas primárias e das cores primárias e eu agora ia tentar de algum modo fazer a ligação não sei como é que está o licotécnico porque temos o Filipe Custódio que está connosco que é um dos que está tratado a parte do algoritmo eu gostava que ele entrasse online não sei se ali na na muito boa tarde estou online não sei se me consegue ouvir ouvir sim ok então vamos mostrar aqui isto o nosso importante era começar então a explicar muito bem eu vou partilhar um ecrã não sei se vocês estão a conseguir ver bem mas muito bem o desafio que se coloca aqui é um desafio de categorização de imagem e de análise de imagens com recurso em inteligência artificial tem alguma complexidade tecnológica mas no fundo isto funciona de uma forma como o professor Luís Berber já explicou portanto há uma aquisição de imagens com o telemóvel essa imagem é processada e analisada num servidor central no cloud da google e depois volta com uma determinada classificação eu tenho comigo o meu colega Mário não sei se o Mário está disponível está aí online estou boa tarde a todos estou mas estou com telemóvel ou seja não consigo ter imagem se não fico sem comunicação pronto o Mário está a trabalhar exatamente no algoritmo de detecção de imagem eu vou avançar com a apresentação e se tiver alguma dúvida Mário vou te ajudar ok combinado pronto então o que o que é que como é que funciona o sistema há uma aquisição das imagens através do interface telemóvel muito simples muito muito orientado ao utilizado final que aponta para um para um edifício tirar uma fotografia essa fotografia é transferida instantaneamente através da solidicação de dados até a um microserviço que está a correr numa cloud que depois vai fazer uma extração dos objetos principais vai fazer uma detecção de informação sobre esses objetos e fazer uma análise e classificação dos verbos ora isto aqui permite depois usar o algoritmo e fazer uma classificação estes são alguns interfaces que estão em estudo isto ainda não está final mesmo o nome é um nome interno como disse o professor e bem isto o nome ainda está completamente em aberto mas isto é só para demonstrar que a aplicação terá a identificação de todos os participantes voluntários nesta solução para que haja algum controle de segurança e privacidade nas imagens requeridas depois o interface de captura de imagem permite logo um feedback sobre aquele tipo de objetos que foram detectados e a sua qualificação isto no fundo vai funcionar tal qual como estamos aqui a exemplificar plataformas de utilização que estamos a utilizar conseguem detectar objetos básicos portanto e com base nestes objetos nós esperamos conseguir focando numa determinada área reconhecer o que é que é uma viatura o que é que é uma porta o que é que é uma janela etc esta informação depois sendo focada numa determinada área permite obter a tal informação que nós precisamos que é o feitiço das janelas e eventualmente depois as cores e as formas isto são ainda exemplos que nós estamos a fazer em protótipo portanto na solução final ainda estará mais evoluída obviamente mas o que vai permitir é permitir fazer uma etiqueta e depois com base nessas etiquetas fazer retirar as cores iluminantes e enviar esta informação toda para um data lake que vai agregar esta informação e classificá-la do ponto de vista geográfico em rua freguesia de conselho etc portanto isto aqui funciona desta forma portanto temos a aplicação mobile que está do lado do utilizador temos a classificação feita em microserviços de cloud temos depois um conjunto de dados que pode ser extraído e pode ser e que será depois alimentado para a tese de investigação e é isto que eu tinha para mostrar este fico disponível para dúvidas Filipe não sei se me está a ouvir perfeitamente sim bom de qualquer dos modos penso que não sei se alguém tem alguma dúvida que são dúvidas que são questões mais técnicas de qualquer dos modos dá para perceber é que a aplicação funciona então através portanto a pessoa tem que se registar depois tira a fotografia daquilo que quer analisar vai ter uma espécie de uma ficha técnica sobre o edifício e essa ficha técnica vai ter o conjunto das cores a porcentagem máxima de cores de uma determinada cor a porcentagem máxima das formas geométricas que foram descobertas identificadas naquela naquela imagem e depois vai chegar a uma conclusão através do algoritmo lá está do tal da tal atmosfera arquitetónica do good mood do lugar em paralelo vai colocar o tal hotspot numa plataforma tipo google maps e vai digamos dar a conhecer através de uma galeria de imagens todas as imagens que nós fomos fotografando digamos dentro deste jogo ou dentro desta aplicação depende do modo como estamos a utilizar a aplicação para que qualquer pessoa noutro sítio possa utilizar e ter as respectivas fichas com as respectivas respostas ou seja nós vamos começar a ter um levantamento rua a rua feito pelas pessoas que andam na rua e começamos a ter uma classificação digamos de uma apreciação estética sob o ponto de vista das cores e das formas novamente feita por uma série de pessoas que vão utilizando essa aplicação isto por um lado torna-se uma espécie de rede social mas por outro lado tem aqui uma componente prática no campo das avaliações imobiliárias porquê? porque nas avaliações imobiliárias nós temos que tomar em consideração quando estamos na fórmula de cálculo para se estabelecer o valor do imóvel em avaliação nós temos que considerar fatores de apreciação e de apreciação ora uma das coisas que nós temos descoberto precisamente é que os fatores de apreciação e de apreciação quase nunca englobam critérios digamos do ponto de vista estético emocional e nomeadamente sobre o ponto de vista das coisas ora se eu estiver a comprar uma casa em que eu sei que a grande maioria das pessoas me diz que aquele imóvel digamos induz a um determinado estado de espírito pode ser bom porque eu quero abrir lá um restaurante porque eu quero fazer uma discoteca ou porque eu quero ir para lá viver e portanto isso pode ajudar a manipular o valor de mercado não é? da avaliação da rua do espaço onde o imóvel se encontra inserido e portanto acaba também por ser uma ferramenta de trabalho para um avaliador portanto há uma parte lúdica mas há também uma parte interessante de funcionar como ferramenta de trabalho portanto esta aplicação tem este aspecto à partida ir-se a chamar like place mas é como eu disse estamos ainda a tentar chegar até a conclusão final sobre como é que vamos interagir e finalizar este protótipo de qualquer dos notos até este momento já conseguimos identificar através da fotografia portanto as formas geométricas e conseguimos já identificar a porcentagem de cores que aparecem naquela naquela imagem não é? portanto agora vamos passar à fase seguinte que é usar o algoritmo e chegar então à tal porcentagem de boa atmosfera arquitetónica esta expressão da boa atmosfera arquitetónica ainda não está bem afinada não soa muito bem ainda isto em inglês sou a melhor good mood mas em português ainda não consegui chegar a uma expressão certa mas isto provavelmente devemos chegar em breve pronto eu termino só por agradecer aqui ao CITAD e à Universidade de Luziada pelo apoio que tem prestado neste trabalho este trabalho parece que ele que é aos 3 milhões mas para quem me conhece sabe que eu há mais de se calhar de 10 anos que realmente trabalho muito sobre as questões relacionadas com a perceção do espaço e o modo como o espaço interage por nós portanto há um passado que levou e que fez com que isto surgisse portanto não caiu propriamente assim tipo vou fazer uma aplicação telemóvel não foi isso portanto isto é apenas um culminar de um conjunto de outras situações portanto eu agradeço aqui a disponibilidade e agradeço mais uma vez ao CITAD e à Universidade Luseda por no fundo estarem a apostar nesta linha muito obrigado muito boa tarde antes de mais gostava de agradecer também ao CITAD esta oportunidade a oportunidade de estar aqui a representar o projeto que iniciamos já relativamente pouco tempo é um projeto relativamente recente do qual faço parte eu a Ana Quintas e a Paula Costa Soares e este projeto é designadamente o PI27 ao qual nós designamos identidades do desenho português eu vou tentar não alongar muito até porque já vamos mais adiantados qualquer dia e vou tentar ser breve mas está à vontade obrigado obrigado senhor professor e às vezes a decisão de dar o tempo a falar pode fazer a pergunta muito bem a este respeito e com base nos contributos de John Hawks e Tony Fry entendemos que a construção da identidade de um país de um povo assenta num imaginário que foi sem tempo foi sendo criado ao longo do tempo e também no espaço como é óbvio feito de múltiplas iterações com elementos constantes e variações sendo que cada uma destas iterações está imbuída na história pronto e é daqui que nós nos focamos também na história e vamos focar um bocadinho do que é a história de Portugal vista numa perspetiva diferente e buscando também aquilo que nos interessa neste caso específico à área científica do desenho bem então assim surge o nosso tema de investigação que basicamente e um bocadinho na continuidade das comunicações que têm sido feitas hoje tem muito a ver com aquilo que é a identidade e a identidade neste caso do nosso país em termos de timeline temos aqui dois momentos específicos que é a criação do Secretariado da Propaganda Nacional em 1933 e temos a Expo em 1998 ou seja temos aqui este espaço temporal que nos interessou especialmente trabalhar e onde nos quais nós tentamos procurar nos artefactos ou seja artefactos de design nesta época muito direcionadas não para que se designava design porque não havia propriamente a profissão de designer mas que muitos dos nossos artistas nacionais trabalhavam e desenvolvediam e aqui temos simplesmente duas imagens alusivas então a dois picos também que acabam por tocar nestes temas e que é interessante também portarmos aqui nesta ligação e sinergia que muitas vezes pode dar entre a arquitetura e o design vamos acabar por perceber também ao longo da apresentação que há aqui uma ponte clara entre estas duas áreas científicas que nunca se sabe muito bem às vezes onde começa uma e outra e pronto e é aqui que nós então nos posicionamos e sobretudo porque estes dois momentos são dois momentos em que governamentalmente ou seja em termos do país o país pensou na identidade que podia transmitir para o exterior ou seja temos aqui esta barreira precisamente pensada por estes dois motivos então temos como objetivos basicamente passam por estudar o desenho português ou seja assumindo a condição do ser português aquilo que está obrigatoriamente e imediatamente para trás e que depois vai dar continuidade para o futuro e que hoje também é o futuro analisando então propriamente dita as influências pensando também naquilo que será a visão e a imagem que passa para o exterior ou seja o imaginário que se gera aqui e a ideologia associada então ao contexto histórico e daí podemos pensar podemos aqui abordar e falar sobre vários tópicos que nós designamos que são importantes para definir estes artefactos dos quais podemos estar a falar dos temas podemos estar a falar dos valores das ideias dos símbolos daqueles que são os ícones que se foram criando ao longo dos anos muito associados à relação que se deu também com as plantas por exemplo com artesanato com arquitetura e tudo mais bem a metodologia então a metodologia do projeto global estamos a falar primeiro numa lógica do projeto global depois vou passar a explicar o primeiro estudo caso que desenvolvemos e que terminámos há pouco tempo uma lógica global passámos então por uma análise do contexto histórico então este contexto histórico está obrigatoriamente fixado entre o século XIX e o século XX uma análise diacrónica e sincrónica uma análise empírica das fontes sobretudo focadas então como dizíamos há pouco nos artefactos de desenho e do qual podemos falar da biologia do estilo e da iconografia e de uma análise comparada de fontes dos três eixos dos três grandes eixos que definimos então temos aqui o ser português o segundo eixo a influências no desenho português e o terceiro eixo que é a identidade do e no desenho pegando todos eles como é óbvio respondendo àquilo que são que eram os objetivos que atrás falávamos tendo em conta este contexto pandémico que nos encontramos e que se desenvolveu ao longo destes últimos meses onde nós arrancámos com o projeto limitou-nos um bocadinho naquilo que víamos atrás no acesso a determinadas fontes e no acesso principalmente àquilo que é bibliografias materiais e tudo mais então decidimos que com a base que já tínhamos trabalhado iríamos avançar com o terceiro eixo que é o eixo da identidade do e no do desenho então daqui surge então a identidade cultural no ensino de design nós já ouvimos falar muito de identidade tal como também ouvimos falar de sustentabilidade que também está agregada ao nosso projeto mas neste caso é mesmo direcionada para aquilo que é a cultura então aqui falamos no integrar a história em projetos de design ou seja é sempre complexo mas nós lançámos esse desafio como docentes achamos que seria de todo interessante tentarmos criar aqui estas sinergias esta sensibilização que se pode muitas vezes gerar que se deve gerar nos alunos também que serão futuros designers e que no nosso caso específico identificámos como sendo uma lacuna de muitos dos docentes que nos chegam às licenciaturas e mesmo às vezes aos mestrados e então fazemos aqui este aponte também com a cultura por outro lado ampliando também o recrutório de materiais técnicas e referências que a história e que o desenho português nos traz então a prática pedagógica foi o foco deste terceiro eixo sobretudo pensando então em designers que sejam conscientes e onde introduzam a sustentabilidade cultural e um pensamento crítico e aflexivo sobre este próprio ato criativo e por outro lado de integrar a continuidade histórica e o pensamento criativo na prática do dia-a-dia que não pode ser desligada do contexto e da realidade que é o nosso país bem neste neste eixo a metodologia que nós identificamos e que começamos a aplicar é a metodologia investigação ação muito também por causa da sua própria estrutura cíclica que é muito que nos permite por um lado identificar investigar identificar planear e introduzir no mercado e depois pelo feedback que nos é dado e permite-nos voltar a entrar num novo ciclo achamos e consideramos que então seria a metodologia mais indicada para para o projeto e para este primeiro estudo de caso então numa primeira fase nós decidimos fornecer aos alunos uma de determinados dados que já tínhamos feito pesquisa e para que eles pudessem compreender aprofundar e integrar a identidade portuguesa ou seja lançamos uma parte mas deixamos em aberto para que eles fizessem a pesquisa da outra parte a problemática basicamente tem a ver com a globalização ou seja esta esta questão que todos nós falamos há anos que falamos da globalização e que sentimos todos os dias os efeitos da globalização e ao mesmo tempo as ditas lacunas que nós sentimos que sentimos no nosso caso específico de de perguntar a um aluno qual é que é o designer português e certeza que quem estiver aqui e seja de desenho ou que nos esteja a ouvir sabe que é uma dificuldade que nós temos ou seja que designer português é que vocês possam identificar por exemplo no século XX que designer português ou nomes de designers portugueses que sejam relevantes e que nos tragam também um contributo e que nós percebamos o que é que ele trouxe o que é que ele trouxe ao nosso país pronto então é com base com base nesta nesta questão que nós lançamos uma hipótese e a hipótese é se pode a identidade do país ser então entendida através de objetos de desenho essa seria a primeira hipótese e a segunda hipótese se a sustentabilidade cultural através do desenho pode ter um papel motivador na construção do perfil do aluno enquanto futuro profissional a grande finalidade sem dúvida então deste estudo de caso que nós lançamos passa pela releitura de um objeto de uma primeira fase neste caso e como eu dizia há pouco até fazendo aqui uma ponta para a arquitetura porque começamos e focamos nas pousadas portuguesas as pousadas portuguesas como sendo um dos elementos que o secretariado promoveu também como identidade do país pegando a identidade nas pousadas portuguesas e olhando para um objeto específico que existisse nas pousadas portuguesas dando-lhe um olhar contemporâneo sobre o passado e temos aqui algumas palavras-chave daquelas que nós consideramos e que já foi falando um pouco e que alimentam a sustentabilidade cultural e então a base como dizia está no secretariado de propaganda nacional e temos timeline que como suponho que muitos de vocês saibam tinha como diretor António Ferro e que criou uma equipa de artistas artistas arquitetos que desenvolveram trabalharam sobre as pousadas as pousadas portuguesas e através e através dessas pousadas portuguesas também com objetos que foram desenhados para as pousadas especificamente para as pousadas que os alunos iniciaram esse trabalho Maria Keil neste caso está ali destacada porque foi o primeiro a primeira referência que nós lançamos e que está associada a algumas destas pousadas aqui podemos ver então as sete pousadas neste caso numeradas por ordem ou seja da 1 até a 7 em termos numeradas pela ordem de construção como podemos perceber elas foram sempre todas elas foram propositadamente centralizadas dos grandes centros mas elas têm um propósito absoluto que é de promoção dessa imagem de Portugal para o exterior podemos ver genericamente algumas das suas fachadas também basicamente o estudo aprofundou vários elementos sobre cada uma delas mas eu não vou debater muito sobre este assunto também pois há alguns algum contexto em termos de interiores também e que acaba por estar sempre influenciado pela perspectiva histórica perspectiva social e pela perspectiva cultural que se vivia na época e que também de certa forma se queria ver essencialmente geramos este estudo nas nossas três unidades curriculares neste caso específico do terceiro ano este estudo caso estamos a falar na unidade curricular de desenho 3 teoria da comunicação e desenho digital cada um de nós assumindo os seus limites os seus limites enquanto intervenção e enquanto avaliação também da proposta e basicamente através daqui geramos então esta interdisciplinaridade onde cada um tinha a sua responsabilidade o briefing seguiu o que é um briefing normal no nosso caso que passa muito neste caso também incluiu a visita de estudo aqui à exposição de desenho em São Bento traços da cultura portuguesa porque consideramos que precisamente esta exposição se integrava também no estudo que estávamos a desenvolver e acabou por se volar também sem dúvida determinante e todos os outros todos os outros momentos desde o enquadramento a experimentação consolidação e finalização que foi acompanhada de forma diferenciada por cada um de nós eu mostro aqui a pousada de São Lourenço porque especificamente porque de seguida irei mostrar dois exemplos de dois alunos num dos casos uma aluna brasileira e também acaba por ser interessante por causa desta ponte que se pode gerar mesmo não nos fixarmos que só os portugueses é que podem trabalhar sobre a cultura sobre a cultura portuguesa e de um aluno português mas ambos escolheram selecionaram a pousada de São Lourenço e selecionaram também trabalharam sobre a mesma a mesma artista então trabalharam muito sobre a questão da localização geográfica sobre a arquitetura sobre a envolvência fizeram pesquisas fizeram pesquisas sobre o interior tentaram contactar algumas das pousadas alguns dos arquivos históricos conseguiram fazer levantamentos mais cuidados seja em termos de arquitetura com plantas alçadas etc também de alguns detalhes exteriores das próprias das próprias pousadas e ambos ambos os alunos escolheram inclusivamente a mesma artista também tinha sido a artista que tínhamos dado artista designer que tínhamos dado como referência então Maria Kale mas curiosamente com diferentes focos e diferentes conceitos a partir dos quais trabalharam e daqui o interesse em trazer apenas estes trazemos apenas dois exemplos de toda a turma neste caso como é óbvio como é óbvio não tinha explicado ainda mas sendo objetos de interiores o estudo recaiu obrigatoriamente e neste caso muito no mobiliário então os alunos conseguiram inclusivamente fazer com o reto que lançamos de fazer a pesquisa e na pesquisa encontraram conseguiram alcançar as fontes também de alguns destes objetos as fontes enquanto desenho enquanto projeção dos mesmos artefactos temos aqui diferentes artefactos neste caso guarda-fatos também neste caso o aparador e vamos já perceber porque estes desenhos e aqui um último que é o bengaleiro da Maria Cade então é com estes exemplos que com estas referências pesquisadas pelos alunos que vos mostro então o primeiro exemplo neste caso a Camila Torpes que é aluna proveniente do Brasil e que o conceito dela olhando para a pousada de São Lourenço olhando para para a contextualização é sobretudo baseada nos pastores os pastores que que levam que acompanham os seus reinos que se orientam pelas estrelas que circulam na serra e na envolvente ao próprio espaço aqui aqui o objeto selecionado e neste caso o bengaleiro da Maria Cale na pousada de São Lourenço aqui um mood board ou concept board como queiram chamar onde apresentam então a foto da artista alguns entalhes que ela desenha e que aplica no mobiliário os bengaleiros a referência ao material que ela incrementou que é o gurel juntamente juntamente com a madeira e juntamente com a rocha a rocha enquanto estrutura da serra em si e a partir daqui juntamente com as bengalas ou os cajados do pastor que ela desenvolve então o conceito aqui alguns dos vossos na aluna maquete de experimentação modulação e rendas e uma contextualização numa aplicação final do que seria o produto a ideia do produto como eventualmente num contexto atual pudesse ficar aplicado não se percebe bem ali a questão da aplicação dos materiais mas há aqui claramente a referência então à estrela não é a estrela que acompanha sempre o desenho da Maria Keil da mesma forma que então está para ainda os cajados dos pastores e o gurel aquela peça de gurel que funciona quase como despeja-bolsos os azalejos da Maria Keil isso seria cada aluno pegou-me no conceito que achava que era mais forte para si bem e aqui apresento então o outro aluno Rafael o Rafael trabalhou então como eu dizia na mesma pousada com a mesma artista de referência só que trabalhou mais no conceito de Maria Keil além das estrelas da referência às estrelas trabalha muito o conceito do lobo associado então à pousada de São Lourenço e é através do lobo e da referência que ele tem à consola que está aqui do lado inferior direito que ele desenvolve o trabalho o trabalho dele com novos materiais como é o caso do alumínio e do contraste entre madeiras que está do lado do lado direito nessa barra vertical então ele começa por desenhar o lobo redesenhar o lobo e a estrela numa lógica de zoom-in vamos chamar assim de close-up da cara e é a partir daí que ele começa a desenvolver o seu estudo onde ele dá um foco especial pega na consola aproveita apenas um dos pés e altera todo o restante contexto a arquitetura da peça a estrutura da peça para lhe dar um diferente tipo de arrumação temos aqui um estudo prévio para o qual ele apresentou já da peça com algumas aplicações e detalhes de forma de abertura este é um render prévio ainda do trabalho que ainda não está concluído ideia do trabalho final bem como conclusões então nós associamos que a identidade tem de estar intimamente ligada ao que somos e ao que pretendemos ser e como tal ligada também às características que nos queremos identificar e que queremos que os outros nos identifiquem o entendimento que isto reflete sempre e sempre porque nós trazemos essa carga connosco reflete sempre momentos históricos e que também permite aceder ao passado e permite gerar nos alunos então um pensamento de uma cultura viva e que pode ser feita também neste caso através do desenho muito obrigado fico disponível para alguma questão que queiram colaborações o que entender muito obrigado nós íamos fazer isto no início se houvesse alguém que quisesse por as quatro apresentações obrigadíssimo temos uma questão para sobre para restar pronto estava a desenhar uma participante online que pergunta se a base da pesquisa é a entidade cultural porque não estudaram o período de 1933 que não 942 sim como 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 pude esclarecer a nossa decisão aqui neste caso específico tem a ver com os dois grandes momentos da história neste caso do pavilhão do pavilhão de Portugal da exposição de Paris e da Expo 98 este foi um período que nós balizamos e já entendemos que se trabalharmos nesse período já é um período alargado mas deve contemplar esta fase também porque principalmente depois porque identificamos uma série de questões que depois vamos perceber mais à frente inclusivamente as pousadas que foi um dos temas que decidimos estão implícito durante este período se nós fecharmos ou alargarmos o período vamos teríamos que alterar uma série de outras outras premissas até porque a ideia do projeto é que o projeto tenha inclusivamente o projeto global vê quase como uma cartografia desta identidade que é transmitida através dos artefactos nestes períodos históricos e que não está só mas que não está fechada só nesses períodos históricos ela precede o o período aqui aqui referenciar também é para mim a segunda questão que é se tem agora a resposta do professor por decisão só solta uma exposição do mundo como por decisão solta uma exposição do mundo português não neste caso nós aqui apresentamos simplesmente uma baliza para perceberem os topos da timeline é só por causa disso é impossível falarmos sobre o projeto todo ou seja isto é um são pequeninas frações pequeninos crops vamos chamar assim do projeto nós nós próprios ainda estamos a procurar o caminho correto para fazer essa cartografia que falávamos há pouco identificamos alguns obstáculos então para não travarmos os obstáculos saltamos para o terceiro eixo que era o eixo que estava mais disponível neste momento e para o qual nos permite fazer este processo de avanço e recuso que muitas vezes se dá quase como os alunos em design não é aquela tentativa e erro é através daí que se encontra o caminho então nós nós encontramos este caminho e que consideramos que é bastante interessante e motivador em resposta àquilo que eram os objetivos como identificamos motivador achamos que era um caminho que podíamos trabalhar e agora voltarmos atrás para trabalharmos os outros dois eixos que vão alimentando e fazendo novos percursos que acabam também por nos permitir dar uma formação mais aberta e mais ampla aos alunos que não descarta o passado porque o passado é importante também no percurso ou seja a história estamos a falar de história Obrigado Não sei se foi claro Já agora se mais alguém quiser falar um pouco de questões na relação ao professor do Rio de Janeiro Nós passámos por parte da cartografia como eu dizia há pouco nós fizemos um levantamento genérico não aprofundado porque por causa do Covid ou seja no momento em que tínhamos já planeado no cronograma fazermos determinadas específicas pesquisas como algumas bibliotecas torre de tombo etc foi o momento em que todos estes serviços foram encerrados então nós consideramos que era repensámos o cronograma que tínhamos e obrigamos a saltar para o terceiro eixo e foi então de certa forma foi um reestruturado caminho que agora nos obriga a ir atrás buscar alguns desses aspectos que queremos solidificar para fazer a dita cartografia que depois apoie os estudantes porque é sempre nessa lógica ou seja o nosso objetivo primordial é preparar preparar material que um dia venha a apoiar também não só o nosso trabalho mas o trabalho de colegas que considerem que a história e que a iconografia e que as ideias as referências sejam importantes para esse trabalho e como eu dizia acho que acaba por por ser uma sinergia eu ouvia 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 os contributos anteriores eu acho que de certa forma quase todos tocam aqui numa série num ponto focal a identidade ouvia a Maria João o Horácio todos 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 eles a identidade é fundamental quanto a identidade cultural do país da região do local cada vez mais com a globalização há uma tendência de ter a ciência que a arte disseminam-se rapidamente coisa que não acontecia há 30 anos ou 40 até para hoje temos anos largos mas realmente essa disseminação é muito maior do que o meu tempo do meu tempo passado há muitos anos mas não não protege não identifica as culturas locais etc hoje na arquitetura no desenho fazem-se objetos fazem-se edifícios fazem-se objetos como se faz noutro país qualquer fora do contexto usando os mesmos materiais e as mesmas tecnologias a mesma forma a mesma como se faz em vários países e portanto quer dizer desguardar e desenvolver a nossa e proteger a nossa identidade cultural eu acho que é fundamental é uma coisa que eu sou bastante sensível procuramente cada vez mais até por várias razões e inclusive por estas alterações climáticas cada vez a gente vai buscar os arquitetos ou designers vai buscar matérias-primas produtos etc que podem competir em preço com os atuais mas que não internalizam os problemas por exemplo de utilização de combustíveis fósseis que dá origem a gases de efeito estufa de óxido de carbono etc e é o que a gente vê hoje como a pedra natural utilizada como material compósito que em vez de utilizar os seis ou oito ou três que se utiliza agora como vestimento exterior de uma fachada se utiliza os dois milímetros 4 milímetros por um lado provoca dá origem a uma rendibilidade de matéria prima muito maior por outro lado tem um aspecto extremamente negativo agressivo ao ambiente o impacto ambiental brutal porque pedras fica cá por exemplo outro material a 500 a 1.000 a 2.000 quilómetros de distância compete em preço mas realmente nós não estamos a internalizar o custo isto mesmo as madeiras que se importam do Brasil etc a madeira hoje é material renovável espantoso etc mas a gente vai buscar a 1.000 quilómetros a 2.000 no Brasil a Angola muitas vezes madeiras que não estão certificadas etc esta consciencialização da da nossa identidade cultural de fazermos as coisas em torno em torno do entorno passa a expressão é cada vez mais aplicando os nossos materiais a nossa mão de obra traduzindo a nossa cultura do lugar da região do país etc eu acho cada vez mais importante isto identifico muito o que diz e com e João com todos desculpem esta intervenção não sei não sei se querem notar mais problemas os que entenderem e que a gente souber responder esta o que é o que é a gente já devia ter feito isto há muito tempo já éramos para fazer pelo menos há dois anos já devíamos ter feito mais tempo isto no fundo são sessões que a gente quer fazer nestes encontros para que possamos assistir às atividades científicas diferentes daquela que a gente produz no integrado grupo de investigação ou linha de investigação e assim nós o que notamos é uma diversificação da atividade do conhecimento da atividade científica muito grande e teve cá um professor da Universidade de Milão aqui há uns anos faz parte da nossa da nossa comissão externa da avaliação científica da avaliação científica é o professor bom é uma branca quer dizer a minha memória já é mais plasmática não é cirúrgica Mário Missão Mário Missão que é um professor conhecido e que disse que estava espantado admirado pela positiva como o nosso centro de investigação tinha uma atividade tão diversificada tão plural etc disse precisamente porque a função das funções destes encontros é nós trocámos impressões fazemos críticas havia começado por mim já estou cá há bastante tempo desde o início de 2005 e por os problemas que entendemos estamos em casa nós procuramos realmente a maior participação a maior compreensão da parte de todos pelo nosso centro das nossas entidades e essa finalidade era realmente maior contacto e maior conhecimento daquilo que fazemos no centro não havendo então mais nada agradeço-me muito aos presentes aos assistentes e e devemos fazer outros encontros para o ano comigo ou com outro entre as pessoas não temos que fazer isto então quer dizer alguma coisa não então acabamos e obrigado pela vossa presença mais uma vez e aí e aí Obrigado.